Fala, guys! LV iniciando mais um daily vlog aqui pra vocês, molecada. Primeiramente, antes de tudo, se inscreve no canal, garanto seu like, veja o vídeo até o final, pois isso é de extrema importância. Molecada, mano, esse final de semana da virada de agosto pra setembro, o bagulho tá louco, molecada. Tá louco mesmo, sabe? Ah, Léo, mas como assim tá louco? O que que tá acontecendo? Gente, tá uma correria. Uma correria do caramba aqui que vocês não têm noção. Vocês não temos noção. Léo, tá correria do quê? Nas gravações, molecada. Tá muito, muito correria, tá acontecendo muita coisa, tá ligado? Só YouTube Shorts aqui pro canal do LV Produções, eu subi quatro já. Eu tenho que gravar mais um, então serão cinco Shorts. Quatro pro canal do LV Produções e um pro canal principal. Mas esse daqui tá sendo o terceiro vlog do canal do LV Produções, então são sete vídeos só pro canal do LV Produções hoje. E eu tenho que finalizar mais dois vlogs pro canal do LV Vlogs hoje também. Então são dois vlogs pro canal principal, mais um Shorts. Mais quatro Shorts que eu subi pro canal do LV Produções, mais três vlogs contando com esse. Então, vou fazer uma conta aqui. É, são dez vídeos em um dia. Fazia muito tempo, molecada, muito tempo mesmo que eu não gravava tudo isso num dia só. Eu estou voltando com o meu ritmo de gravações, molecada, que eu tinha antigamente. Pra quem me acompanha recentemente, prazer, eu sou o LV Vlogs, eu crio conteúdo pra plataforma YouTube já faz seis anos, tá ligado? E no ano, meados de 2022, eu tive uma época, se não me engano foi em 2022, é, foi em 2022. Tive uma época do meu canal principal, o primeiro link na descrição do canal lá do LV Vlogs, que eu postava dois vídeos por dia. E eu fiquei assim por um bom tempo, tá? Por um bom tempo mesmo. Além de postar dois vídeos por dia lá no canal do LV Vlogs, eu também postava um vídeo aqui no canal do LV Produções. Então eram três vídeos, simplesmente por mês, eu postava noventa vídeos por mês, molecada. Noventa vídeos por mês, sem errar. Sem errar. Então, tipo assim, é muito gratificante pra mim, pra mim, ver que a minha pessoa, hoje em dia, está voltando com a minha rotina do passado. Como assim, Léo? Molecada, todo mundo evolui, né? Todos nós evoluímos, tanto de cabeça, tanto de corpo, tá ligado? Inúmeros, inúmeros fatores nós acabamos evoluindo. Então, tipo assim, eu tô sentindo muita falta, eu senti muita falta do meu eu do passado em relação à gravação, tá ligado? Eu sinto muita falta porque meu eu do passado em relação à gravação era um cara, mano, que tipo assim, pegava um dia normal, uma quarta-feira, uma terça-feira, no meio de semana, e gravava oito vlogs. Mas, tipo assim, assim, fácil, gravava oito vlogs. Hoje em dia, eu não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso, tanto pela correria, e tanto também porque, tipo assim, conteúdo, né, molecada? Hoje eu tô escolhendo cada vez mais os conteúdos que eu quero gravar, bem mais nichado, bem mais certinho, tá ligado? Do que antigamente. Isso é em relação à evolução que nós temos. Mas, tipo assim, hoje em dia, tá me faltando aquela vontade, sabe? De gravar mesmo, aquela vontade, tipo, bem, 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 bem igual daquela época. Tipo assim, eu tenho vontade, eu gosto de gravar, eu amo gravar, molecada. Eu sou apaixonado por gravar, sou apaixonado por gravar conteúdo pra vocês, por criar conteúdo pra vocês. Mas, tipo assim, mano, eu tinha uma vontade no passado de gravar, de criar conteúdo que era inimaginável, mano. Chegou uma vez num final de semana, tá? Ah, Léo, qual foi o seu recorde de gravações em um dia só? Molecada, eu gravei 21 vídeos em um final de semana. 10 vídeos somente um dia. Mas 11 em outro dia. Tá bom, foi um final de semana que eu estava com meus amigos, criando conteúdo, tá ligado? Você estando com seus amigos, é mais fácil de produzir conteúdo e coisa do tipo. Mas... Assim... Mano, é muito vídeo, vocês têm noção? 21 vídeos é muita, muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu tô sentindo que, aos poucos, eu estou voltando com essa pegada de gravar vídeos em grandes quantidades. Hoje, eu gravei... Já está tudo pronto, né? Pra finalizar hoje, né? Esse vídeo está sendo gravado dia 3 de setembro, às meia-noite e cinco. Tá tudo encaminhando para finalizar, né? Essa madrugada. Gravando aí, né? Tendo gravado 10 vídeos. Uma coisa que faz bastante tempo que eu não faço. Que é gravar, tipo, bastante vídeo de uma vez. Tô feliz. Feliz mesmo, é realizado. Até porque eu preciso agilizar quanto mais vídeo possível. Principalmente por causa desse feriado. Porque vai acontecer algumas coisas, tá ligado? Que é necessário eu adiantar os vídeos. Porque senão não vai sair vídeo no canal. Então, o que eu tô fazendo? Tô agilizando os vídeos do meu canal principal. Tô agilizando os vídeos do canal da LV Produções também. Então, como eu já citei pra vocês. O canal da LV Produções já foram quatro shorts. Que eu subi somente hoje. Subi no vídeo passado, né? No meio da gravação. Mais três vlogs. Esse aqui é o terceiro vlog que eu tô gravando. Aqui pro canal da LV Produções. E eu tenho mais dois vlogs para finalizar. Lá pro canal principal. Né? São dois vídeos aí. De conteúdos nichados também. Mas só falta finalizar a gravação e a edição. E fazer também. Mas daí é de boa. Depois fazer CEO. E eu tenho que gravar um YouTube Shorts hoje. Ainda. Para sair amanhã. Porque eu tô gravando esse vídeo, molecada. Tô gravando. Beleza. Já virou a noite, né? Tô gravando no domingo. Pro vídeo sair no domingo. Então, daqui a pouco eu vou começar a preparar. Para gravar os YouTube Shorts já. Preparar tudo. Deixar tudo pronto. Pra assim. Eu já conseguir ficar mais relaxado. Perante o momento do feriado. De corrente que no feriado, molecada. Eu vou viajar. Tá? Eu vou viajar. Vai sair um vídeo lá no meu canal principal. Quer dizer. Toda essa saga da viagem. Vai sair muito mais completo lá no meu canal principal. Mas eu também vou tentar gravar aqui pra vocês, tá? Vou tentar gravar pra vocês lá na viagem. Conversando com vocês. Porque eu também quero gravar pra cá. Tô com saudade de gravar pra cá. Eu gosto muito dos vídeos. Que eu trago aqui pro canal do Livro Produções. Então, pretendo gravar lá na viagem. Mas os vídeos mais completos possíveis vão sair lá no meu canal principal. Primeiro link da descrição. Então, molecada. Tá uma correria do caramba. Além de também. Além de tá criando conteúdo aqui pro YouTube. Tô criando conteúdo pro meu TikTok, molecada. Tô postando quatro vídeos por dia lá no meu TikTok. Tá chegando no final de ano, molecada. Tá chegando no final do ano, tá ligado? Falta setembro, outubro, novembro, dezembro, mano. Quatro meses. É isso mesmo? Quatro meses. Um, dois, três, quatro. Quatro meses pro ano finalizar, galera. Tá chegando no final, tá ligado? Já, já o mês vai ser finalizado. Quer dizer, o mês não. Já, já o ano vai ser finalizado, molecada. Nós alcançamos 30 mil inscritos no canal do Leo Vlogs. Graças a vocês. Graças a ajuda de vocês. O apoio, o feedback de vocês. Graças a Deus. Graças a Nossa Senhora Aparecida de estar me dando a oportunidade de estar vivendo tudo isso, tá ligado? E, obviamente, graças a mim mesmo, né? Porque eu tô trabalhando muito pra fazer acontecer, tá ligado? Porque não cai do céu, molecada. Não cai do céu, conquista não cai do céu. Ela não vai bater na sua porta, tá ligado? Então, você tem que fazer acontecer, você tem que correr atrás. Eu tô vindo aqui conversar com vocês, falando que, mano, tá uma correria do caramba. Falando que eu tô gravando inúmeros, inúmeros vídeos. Mas eu amo fazer isso, molecada. Eu amo gravar vídeo, eu amo criar conteúdo pra internet. Eu amo. Então, tipo assim, pra muitos, pra muitos, o que eu tô fazendo é loucura. Nossa, gravar 10 vídeos num dia só, pra que isso? Que exagero. Mas, pra mim, tipo assim, está se tornando cada vez mais a minha rotina. Entendeu? E eu gosto de fazer isso. Então, pra mim, mano, meu dia passa até melhor. Eu fico mais produtivo ainda. Mais do que eu já sou. Tá ligado? Na semana é meio embaçado, molecada, gravar bastante conteúdo. Porque eu tenho academia, tenho escola, tá ligado? Tenho os afazeres do dia a dia. Então, fica meio embaçado gravar alguns tipos de vídeo. Né? Mas, assim, tô bastante empolgado pra semana do feriado. Vai render bastante coisa. Vai render bastante conteúdo. Espero que dê tudo certo. Vai ser bagulho louco mesmo. Bagulho louco mesmo. Vou gravar um vídeo depois pra vocês. Conversando um pouquinho mais sobre os 30 mil inscritos. E é isso. Tamo junto, falando isso. Isso foi. Obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo, me escutando, me apoiando, me dando feedback. Essa foi a minha última gravação aqui pro canal da LV Produções. Vou subir esse vídeo pro YouTube Studio. E até umas 3 e pouco da manhã eu finalizo o CEO de todos os vídeos. Vou finalizar agora as gravações do meu canal principal. E é isso, molecada. Tamo junto, falando isso. Isso foi. Obrigado, TV Cetá Final. E é isso. Compreendo os vídeos do canal. Se inscreva. Compartilha pra algum amigo. Espero que ele goste do nosso conteúdo. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigado pelos 30 mil inscritos do canal do Léo Vlogs. Que venham novas metas. Que venham novas conquistas. Obrigado por tudo, tá bom? Tamo junto, galera. E foi.